Nas águas doces dos rios e refrescante da chuva O cabelo da humanidade é frutina Nunca se molha, nunca se molha Nas águas doces dos rios e refrescante da chuva O cabelo da humanidade é frutina Lembro o folclórico, o melino, o chinão Lindas toadas que acordavam a cidade Hey, stop the train, stop the train, please I wanna get down Deixa o ele é frutas Chua, chua, me adeus a pensar Fly, fly I want to be free Fly like a bird New horizons Leaving my world Yo quiero ser libre Volar como pájaro New horizons Vivir em mi mundo From above to sea mountains Villages and forests The rivers of the Amazon My world too careful I will fly 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 like a bird